Música Meninos e meninas, sejam bem-vindos ao meu canal Hoje é aqui para o último dia dessa experiência social Hoje vamos de busão no negócio Então, a gente já tem que sair de casa para não perder o costume Já pegar o reloginho, no cronômetro, bater e soltar Acho que deve estar mostrando para vocês, porque os outros acho que não mostram direito não Mas está de boa Então vamos ver hoje quanto tempo demora para chegar no serviço de... Ah, a pé não, de busão, né? Hoje é dia que, na minha opinião, é o meio de transporte mais chato que existe Feio de pé e de bicicleta do que usar ônibus Mas vamos lá, vamos fazer o teste, vamos ver o tempo que vai dar daqui até lá No serviço Então, como de costume, a gente tem que marcar na saída de casa Vamos ver quanto tempo vai demorar para passar essa barca agora, né? Isso que é foda Mas vamos lá, vamos lá Vamos até o ponto, então Aqui é engraçado, o que acontece é o seguinte A gente tem dois pontos de ônibus, né? Tem um aqui, ó, que a gente acabou de chegar E tem outro ali em cima, onde está aquela senhorinha ali Os ônibus são os ônibus meio loucos aqui E aqui eu também uso pouco, né? Vou mais de bicicleta Hoje para o trabalho Mas... Nossa, Maria, estou velho Não estou aguentando nem andar direito, mas... Caralho Então, mas aí eu tenho que ficar esperto Porque se passar o ônibus lá em cima eu tenho que sair correndo Ou eu espero o busão aqui embaixo, né? Vamos aguardar, vamos ver qual vai chegar primeiro O mais chato é isso, né? Esperar no ponto Vamos esperar um pouquinho aí Opa, olhou Agora vamos lá, né? O tempo que eu fiquei no ponto de ônibus Foi oito minutos Já mostra um pouco da ineficiência em que está a tempo, né? Então, oito minutos esperando o ponto de ônibus Até o bicho passar Já é um tempinho já Que a gente poderia estar dizendo que seria o quê? Metade do caminho da bike, né? Seria metade do caminho da bicicleta já Mas vamos lá, vamos curtir a viagem Ficar de boa A gente já vai chegar lá no serviço já também Ainda na verdade, olha o busão aqui Beleza Então, na verdade, ainda não cheguei no decino Que era lá no serviço lá, né? Que eu vou mostrar pra vocês lá O mesmo ponto que eu tinha chegado A pé e de bike e de carro, né? Então, vamos parar no mesmo lugar E lá a gente fizer o cronômetro lá Sobre o ônibus Não é um meio de transporte barato Eu acho Pra pouca distância Eu acho que até uns 10 km de serviço Eu acho que é um meio de transporte um pouco caro Porque assim, aqui na minha cidade a gente tem um cartãozinho, né? Que a gente abastece E nesse cartão Cada passagem é descontado 3 reais Mas quem não tem esse cartão Tem que pagar 3,80 a cada passagem, né? Então, vamos lá 7... Não sei 7... 7,60 ficaria pra pessoa ir Pro serviço e voltar No meu caso Pro meu caso aqui ficaria 6 reais Ficaria 6 reais Aí de volta Então Resumindo a brincadeira aqui Seria um meio de transporte um pouco caro Pra você poder trabalhar Se você fizer as contas aí Durante o mês Iam dar aproximadamente 130 reais, mais ou menos Eu vou colocar a conta correta aí pra vocês Porque 22 dias trabalhados Seria mais ou menos isso 132 reais Então É um bom dinheirinho, viu? Um bom dinheirinho aí Que Os outros meios de transporte mais alternativos Que nem a bicicleta ou a caminhada Acabaria economizando, né? E sem contar também o tempo Porque o tempo é um Uma coisa que a gente vai ter e ver agora Quanto que vai dar Estamos chegando Aqui de novo A torre da A chaminé da Argos Da antiga Argos Vamos até o local onde eu estacionei o carro pela primeira vez Pra gente poder marcar o tempo de novo Pra gente poder ver Se vale ou não vale a pena Vim de busão Ou não Vim de busão, né? Vamos dar uma olhadinha Estamos chegando aqui Estamos no estacionamento Aqui é o complexo educacional aqui da Argos Então O carro antigo Já tombado também Eu vou ficar onde é forte Vamos lá Vamos lá, vamos lá Parando o cronômetro Vamos ver se dá pra vocês verem aqui Vamos lá Hoje eu mostrei 31 minutos e 40 Chegando aqui A torre da Argos, né? Então esse foi o último dia Dessa experiência maluca aí Que eu acabei fazendo Sobre o transporte Então é o quarto meio de transporte Que eu acabo utilizando No caso Carro, bicicleta, pé e ônibus E vamos lá, né? Vamos fazer depois As considerações finais aí no próximo vídeo Pessoal, muito obrigado Convido vocês a assistir meus últimos vídeos aí Que eu deixei aí pra vocês Tá ok? Então até a próxima Um grande abraço Tchau, tchau